3, 2, 1. O Blog Propagrando está aqui na Lagoa fazendo uma matéria sobre o lixo no entorno da Lagoa. Você é o? Eu sou o Fábio. Fábio, você? Eu sou o Fael. Rafael, vocês são moradores aqui? Sim, eu sou morador aqui da área, já tenho uns 5 anos já. E desde esse tempo que a gente convive com essa sujeira, poluição, até alguns moradores locais mesmo despejam o lixo aqui. E está largado, está um descaso, não tem prefeitura, não tem nenhum órgão para tomar conta. Acaba ficando até perigoso também. E era para ser uma área de lazer, né? Para a gente correr, praticar esportes, passear com a família, mas acaba ficando aí prejudicado por conta dos descalos que estão ocorrendo aqui com essa área. Me diz uma coisa, o governo do estado, prefeitura ou o governo federal já tomou alguma medida com relação à proteção, à vigilância? Já tem muito tempo que aqui você não vê uma vigilância aqui na área, tá? É raro passar o carro da polícia, uma moto por aqui. A maioria dos costos estão quebrados, não tem ruis. A sujeira está impregnando toda uma área que seria um... Patrimônio, né? Patrimônio, entendeu? Área de preservação ambiental. Para mim, é um dos lugares mais ruins de São Luís, é essa parte aqui. Quem conhece mesmo, já andou por aqui, sabe que é uma área linda, quando não tem sujeira. Essa sujeira traz o mosquito da dengue, traz... Várias doenças. Porque se você ver aqui atrás, tem garrafas pet, restos de lixo de casa, caixas, pneu. Tudo isso aí é ponto, né, para o mosquito, né? E a gente que costuma correr aqui, tem que vir cedo, porque se vir após, às vezes, oito horas, a gente não consegue passar ali pela frente, porque não tem luz. E a questão de assalto, como é que está aqui? Olha, aqui é perigoso. É um dos motivos que a gente não costuma vir à noite também, é a questão dos assaltos. Certo. E o que vocês têm a dizer para as autoridades, para o governo do estado, para o prefeito, o governador, o prefeito, para que possa melhorar a área que vocês moram? Queria pedir, encarecidamente, que eles dêem um jeito nessa área aqui, porque muitas pessoas vivem aqui e várias pessoas já acontecem uma doença por causa de uma área dessa precária. Tem um lugar que é para ser bonito. A gente colocou o prefeito lá, foi para ele cuidar da cidade. Não para deixar tudo largado aqui, como é que está, né? E olha, aqui é uma área nobre, querendo ou não, é uma área nobre, entendeu? E não é só aqui, não. O Atrach, o Coab, está tudo... Na verdade, a Lagoa faz parte também do governo do estado. É um parque estadual, né? Na verdade, é um parque federal e o governo do estado toma conta, né? A Secretaria do Meio Ambiente é que faz a administração do parque. Então eu queria que vocês agora, nesse momento, dessem um recado para o secretário do Meio Ambiente, para o governador do estado, para que medidas possam ser feitas. Senhor governador, senhor secretário, a gente falando em nome do pessoal que mora aqui próximo, e de quem utiliza aquela lagoa. Tem muita gente que vem de longe para passear, caminhar, trazer a família, a filha para brincar. E também alguma medida que não deixe largado como está, porque está se estragando. Ficar feio até para a imagem da própria cidade, alguém de fora chega para conhecer esse ponto e está do jeito que está, cheio de lixo, poluído e perigoso, sem iluminação, sem nada. A gente só quer mesmo que mantenham a coisa arrumada, que não deixe aí, nesse total de escalos que está ocorrendo. Se andar um pouco mais para frente ali, ver que não tem nem mais calçada, porque a chuva já quebrou tudo. Só está uma lama sal e não tem como passar. Ok, muito obrigado. Fábio? Rafael. Rafael, valeu Fábio e Rafael. Nós vamos fazer a denúncia, ok? Obrigado. Um abraço.